Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui estamos bem graças a Deus. Gente, hoje eu vim mostrar esse Cicnox aqui para vocês, que abriu, já está em dormência e abriu essa floração. Gente, mas tão perfumada, tão perfumada, é de uma beleza tão, tão incrível assim, que é somente sendo coisa de Deus para ser tão belo assim. Ele está sendo cultivado numa casca de peroba, tá? E foi uma troca que eu fiz e estou apaixonada por ele. Também tenho este, não sei se é verde, se é amarelo, esse é o osculato que está abrindo, tá? Meus catacentos já estão quase todos em dormência, ó, caiu todas as folhas. Tem este marrom que está aberto já, olha que gracinha, olha gente, que gracinha. Tem aquele ali para abrir ainda, tem uma aqui com duas hastes florais, esse aqui também eu acredito que é do verde ali que está abrindo. Que está, é, ele está começando a abrir, na verdade. Aqui outra haste aqui, ó, está vendo? Mas está quase todos em dormência já, gente. Mas esse aqui é lindo, né, gente? Esse aqui eu não me lembro ter visto ele aberto. Que coisa mais linda, gente. Meus catacentos, quase todos, gente, estão sendo cultivados na semi-hidroponia. Aquele lá que eu ganhei da Ju, está lindo, nem entrou em dormência, Esse aqui ele é um fibriato que eu tenho na jangadinha, tá? Aqui lá é o que eles marrom meu, né, que abriu, que acabou a floração, eu pendurei eles ali, certo? Esse aqui é um gladiatório que ela me deu, que a Juriene me deu, tá? Ele está entrando em dormência, certo? Mas está aqui, meus catacentos, ó, a maioria em dormência, está vendo? Ah, mas esse aqui é o centro das atenções hoje, né, gente? Ele é muito lindo, sem palavras, né, gente? Muito lindo, olha. Ele está bem enraizado mesmo aqui, ó, está bem enraizado. Mas é isso aí, gente. Eu vim só mostrar esses catacentos que estão abertos mesmo, muito lindo, tá? Quem estiver chegando aí no canal, que ainda não for inscrito, se inscreva para nos ajudar, tá bom? Deixe seu like, comente, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? Muita gratidão mesmo, gente. Muita gratidão. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo.